Amém. E aí? Boa noite, pessoal. Olá. Boa noite. Boa noite. Ah, agora sim, mas tá travando, meu, não tá? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Eu tô travada aqui. Eu vou sair porque pra mim, a minha própria imagem tá travada. É, tenta entrar de novo. Agora sim. Agora sim. Tudo bem? Tudo bem, doutora? Tudo jóia. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Perfeitamente. Ótimo, ótimo. Então é isso, gente. Boa noite a todos que estão acompanhando. Essa é a terceira edição do Paineiras Instacash, a nossa série de lives no Instagram. A gente, cada um, respeitando o distanciamento social, o isolamento proposto pelo governo, cada um da sua casa. E a gente do Paineiras continua levando o conteúdo até você. E hoje, a gente tem a honra e o prazer de receber a doutora Cláudia Terzian. Ela que é pediatra especialista em medicina e especialista em medicina do estilo de vida. Não é isso, doutora? É isso mesmo. Bom, primeiro, a honra é toda minha, né? Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme poder, de alguma forma, estar em contato aí com os colegas, com os sócios do Paineiras e que isso possa ser disseminado, porque eu acho que existe muita coisa que dá pra ser feita com esse assunto aqui, inclusive relacionando com a pandemia, né? Porque quem é médico hoje não tem muito jeito de não falar o fique em casa, mantenha o distanciamento social, cuide de si, cuide dos outros, tenha empatia, compaixão, tudo isso que a gente fala. E a gente vai ver ao longo da nossa conversa, do nosso bate-papo, o quanto que isso tem a ver com a medicina do estilo de vida, o quanto que a medicina do estilo de vida pode ajudar nesse momento, né? Então, é uma honra, é um prazer mesmo estar por aqui e eu espero que isso consiga tocar o ouvido, o coração e a atitude, principalmente, de quem estiver nos ouvindo e que isso possa ser multiplicado, né? Porque cada pessoa multiplica a informação. Então, isso é muito legal, muito boa iniciativa, parabéns. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Maravilha, doutora. Eu aproveito também para apresentar ele, que já é mais famoso do que eu aqui nessa rede. Nosso supervisor de marketing do Clube Paineira do Morumbi, o Félix, que hoje vai estar aí com a gente também para a gente bater esse papo, para ler os comentários, fazer umas perguntas. Ótimo! É isso, Félix? Isso, isso. Prazer conhecendo a doutora, já conhecendo a matéria, já, né? E agora, pessoalmente, o assunto que a gente, todos nós temos interesse, ainda mais, acho que em tempos de pandemia, é um assunto que a gente precisa repensar, né? Muito. Muito. É um convite. A pandemia é um convite para muita coisa, né, Félix? E um dos convites é esse, é o como nós estamos cuidando da nossa saúde, né? Então, eu que agradeço aí a sua presença também e essa iniciativa aí do marketing, viu? Então, de parabéns, como em várias outras coisas aí ao longo desse tempo que vocês estão trabalhando aí no Clube. Bom, que bom. Quer começar, Gabi? Não, legal. Só pra relembrar que quem tiver alguma dúvida, quiser mandar pergunta, é só mandar aqui nos comentários, na caixa de perguntas que a gente passa pra doutora também. Mas eu gostaria de começar com uma questão até ampla, mas que serve de apresentação do tema pro público que tá assistindo. O que, de fato, é a medicina do estilo de vida? É muito interessante essa pergunta. não tem roda de conversa, não tem momento em que eu falo sobre isso, e mesmo pra gente falar, às vezes surgem algumas dúvidas. Então, o que que é? É uma prática, né? Ou seja, é um jeito de estar na medicina, é um olhar, é uma forma de praticar medicina. Ela é 100% baseada em evidências. Então, o que que significa que é baseada em evidências? significa que é baseada em dados científicos dentro da ciência contemporânea, né? Ou seja, que existem estudos clínicos do caso controle e que comprovam que não tem dúvida, né? Hoje em dia, por exemplo, o Covid, por que que ficam tantas dúvidas? Porque não existe ainda tempo pra que se consolidem dentro dessa ciência contemporânea os dados, né? Então, ninguém sabe ainda isso funciona, isso não funciona, a própria vacina, qual é a mais eficaz, qual é a menos eficaz? Então, tudo isso são dados e forma de estar na pesquisa. Então, voltando aqui pra recapitular, então, é um jeito de atuar na medicina, uma prática que é baseada em evidência, baseada em estudos, não é achismo, não é... Ah, não, talvez isso dê certo, talvez não dê, não resta dúvidas, tá? Então, são dados científicos que comprovam que a maior parte das doenças contemporâneas, ou seja, dessas doenças que a gente vê aumentando a incidência, aumentando a frequência, principalmente nos últimos anos, como infarto, AVC, diabetes, eu que faço pediatria inclusive em crianças e eu não tô falando do diabetes tipo 1, eu tô falando do diabetes tipo 2, né? A resistência à insulina, que é o que o pessoal, entre aspas, chama do tal do pré-diabetes, a hipertensão, depressão, alguns tipos de câncer, todas essas patologias que eu tô falando, essas doenças, elas estão relacionadas com o nosso estilo de vida, com como a gente, quais são as nossas escolhas do dia a dia em relação ao cuidado que a gente tem que ter com a nossa saúde, né? A saúde, ela é, ela, a gente ganha lá uma cota e a gente tem que administrar, né? Então, a gente cuida da saúde, a gente, então, é uma prática que promove saúde, reverte doenças, porque assim, ah, então, doutora, quer dizer que é pra essas doenças, né? Então, se eu já tô, não adianta. Eu, não, não é isso, ela também consegue reverter, reduzir a quantidade de medicamento que você tá usando, por quê? Porque ela age na etiologia, no que está causando a sua doença, no que está causando o seu diabetes. Então, ela age pra prevenir, reverter e tratar, então, as doenças crônicas não transmissíveis, que são essas todas que eu falei aí. Ficou claro, gente? É importante que vocês vão perguntando, porque médicos sabem, né? Às vezes a gente fala um termo que pra nós tá muito habituado, mas eu quero transformar esse nosso bate-papo numa forma bem agradável e compreensível pras pessoas, senão não faz muito sentido pra mim. Não, ficou, eu entendi, eu entendi bastante, assim, principalmente, assim, eu achei muito interessante a parte que você falou sobre a gente, a gente recebe uma cota e a gente precisa cuidar dessa cota, né? Porque depois, não é que seja impossível de reverter, mas é muito mais difícil você correr atrás do prejuízo, é isso que eu entendi? Perfeito, a Samanta aí falou que tá super claro, obrigada, Samanta. É isso, né? Então, é exatamente isso, é como se, e quando que as doenças começam, né? Porque a gente pode falar assim, nossa, quando que essa doença começa? As doenças, elas, é igual assim, a aposentadoria, né? A doença, ela vai começando, quando que eu vou pensar na minha aposentadoria? eu vou pensar na minha aposentadoria quando eu tiver com 63 anos e eu ganho X mil reais, que é alto, e daí, eu não guardei nada, vou querer continuar ganhando, não dá. Você vai em qualquer investidor financeiro, o que que ele vai falar? Não, guarda um pouquinho todo mês, doutora, tem que pensar lá no final da vida, né? Você não vai ter mais isso, e vai querer manter uma parte do seu padrão. A saúde é igual, quando começam as doenças, as doenças não começam lá quando a gente vê o sintoma, quando eu tô hipertensa, lá é a manifestação de alguma coisa que aos pouquinhos eu fui conduzindo na minha vida. Todas as hipertensões, né? Porque pode ter colegas médicos ou pode ter outras pessoas aqui que falam, não, não é bem assim, mas é que assim, existem outros fatores no adoecer, né? Então, existem os fatores genéticos e existem esses fatores que a gente introduz no nosso dia a dia com as nossas escolhas. Então, sobre isso que falamos, sobre a parte da vida que a gente pode controlar. E digo mais pra vocês, mesmo os fatores genéticos, eles sofrem influência enorme das nossas escolhas numa coisa que se chama, não sei se eu vou complicar ou não o nosso bate-papo, epigenética, né? Então, epigenética. É uma palavra nova, Vou anotar. Essa eu tô aprendendo agora. Ah, então, vamos traduzir, vamos ter que traduzir, né? Falou, tem que traduzir. Tá, a epigenética, o que que é? A ciência, né? Teve há décadas atrás, Então, início do ano 2000, final do século passado, início desse século, que a gente fez o mapeamento, né? O genoma, né? O projeto genoma. E a gente achou que ali estaria tudo explicado, né? Só que não é bem assim. Às vezes eu tenho uma informação, mas o meu gene, ele, pra que ele produza aquela leitura do código genético, eu ligo ou desligo. Existem mecanismos que fazem com que a gente ligue ou desligue a leitura daquele gene. Claro que agora, sim, eu estou usando termos mais simples, né? Menos científicos. E a forma como eu me alimento, a forma como eu me exercito, o meu sono, o meu estresse, que são esses todos, já estou introduzindo dois pilares da medicina do estilo de vida. Se eu uso, bebo muito, se eu fumo, se eu uso drogas, se eu tenho relacionamentos estressantes e não satisfatórios, né? Todos esses pilares, eles podem fazer com que a gente ligue ou desligue esses genes. E mais importante, isso está relacionado com a possibilidade de transmissão disso para as gerações futuras. Tá? Então, é extremamente importante a gente ter essa consciência do quanto que os nossos hábitos de vida podem influenciar na nossa saúde e dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos genes, né? Deu desenvolver ou não. Vou dar um exemplo meu, tá? O meu pai tinha o que a gente chama de síndrome metabólica. O meu pai era obeso, o meu pai era dislipidêmico, ou seja, tinha colesterol alto, triglicérides altos. Ele teve, por conta disso, uma resistência à insulina e um diabetes, tá certo? Então, ele tinha toda... O corpo dele vivia inflamado. E daí, a gente vai chegar no COVID. A gente pode fazer uma ponte aí para o COVID. Obviamente, a minha mãe, ela tem aí um sobrepeso, ela pode ser considerada uma pessoa obesa. Tem uma irmã que também tem, uma outra irmã que só tem um sobrepeso, ou seja, existe... O meu metabolismo, ele tem uma alta... É um metabolismo lentificado e de eu acumular gordura, tá certo? Existe essa tendência. Mas, se você me olhar, talvez você não me ache gorda. Eu não tô... Então, você vai me achar uma pessoa não, doutor. Tá uma pessoa magra. Mas, eu tenho essa tendência. Então, o que eu tenho que fazer? Eu cuido dos fatores externos. Eu cuido bem dos fatores externos. Claro que, para uma pessoa que não tem essa tendência, eu tenho que cuidar um pouco mais. Tá certo? E com isso, o que eu tô fazendo? Querendo ficar magra? Não, eu tô querendo evitar que eu tenha diabetes. Eu tô querendo evitar... Oi? Tá dando pra ouvir? Deu pra ouvir? Deu pra ouvir? Deu pra ouvir. De nada. Tá aí tentando evitar potencializar uma característica, é isso? Exatamente. Tô tentando evitar que eu desenvolva o diabetes, a hipertensão, que eu possa melhorar as minhas articulações, eliminando o sobrepeso sobre elas, né? Então, como isso? Através dos pilares da medicina do estilo de vida, que é muito natural, sabe? Não existe nada muito... Não é uma coisa... Ai, nossa, o que será isso? Não, não é. A forma de atuação é muito, muito... simples. O que não significa que seja necessariamente fácil, né? A gente ajuda o paciente a superar esses desafios. É um grande desafio. E, doutor, eu queria justamente entrar nos pilares da medicina do estilo de vida, que eu acho que ajudam a explicar na prática como esse tipo de tratamento age nas pessoas. Porque eu acho que é aí que as pessoas conseguem enxergar em que pontos elas vão conseguir se tratar pra conseguir uma qualidade de vida melhor. Então, eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre os pilares. Vou falar, assim, então, direto sobre os pilares. São seis os pilares da medicina do estilo de vida. Uma... O que vocês vão falar? Tudo coisa que vocês já ouviram falar. Só que tudo juntinho, alinhavado e com umas... Enfim, a gente vai conversar aqui. Alimentação saudável. E o que é uma alimentação saudável segundo essas evidências? É aquela alimentação que inclui. Inclui frutas, vegetais, grãos integrais e nuts, né? Então, as castanhas, né? As nozes, castanhas, castanha do Pará, que eles até chamam de castanha do Brasil. Quando você lê os papers, fica como castanha do Brasil. Enfim, você inclua isso e reduz ou ilumine os processados e ultraprocessados, tá certo? Então, esses alimentos que são muito modificados pela indústria, eles causam malefícios para o nosso organismo. Eles são ricos em gordura saturada, em colesterol e ele muda toda a microbiota. Hoje a gente já sabe o que é a microbiota. São amiguinhos do reino das bactérias que vivem no nosso intestino e que podem prejudicar ou auxiliar o nosso funcionamento intestinal, a nossa absorção dos alimentos, tá certo? Então, e como é que a gente nutre eles? Com o que entra na nossa boca. Então, existe sim uma alimentação que é chamada de anti-inflamatória, que é essa que inclui, né? Quanto? Pelo menos cinco porções de vegetais, frutas, verduras, legumes, leguminosas, né? Então, entram as ervilhas, as vagens, tudo isso. Então, esse é o pilar às bactérias do bem. Isso mesmo, Rubens. Então, esse é um pilar da alimentação. O outro pilar, não precisasse eu perguntar se aqui 100% da plateia falaria atividade física. Então, você vê que muitas vezes a gente sabe o que é. E por que que a gente não faz? Essa que é o grande pulo do gato, né? Essa que é a grande, é a forma, né? Que a gente, a medicina do estilo de vida, compilou maneiras que conduzem a pessoa a começar a mudar isso. E como que é a atividade física? É o corpo em movimento. Qualquer movimento vale. Já se sabe hoje que estar sentado. E olha só como essa pandemia pode prejudicar a gente nesse quesito, principalmente as crianças, tá? Muito tempo sentado, o tempo de sedentarismo conta tanto quanto o tempo de atividade física. Então, vamos pensar num sócio do clube que é C-Level, né? Então, ele é um alto executivo, mas fora da pandemia, a hora que o clube abre, mora ali pertinho, vai pro clube na hora que o clube abre, pratica seu tênis ou vai pra pratica seu esporte preferido, vai pra academia, enfim. E ele tem condições de ficar lá no clube duas horas, tá certo? E ele faz atividade física por uma hora e meia e a outro tempo ele também faz um outro pilar, relacionamentos saudáveis. O clube agenda muito a gente nesse pilar, relacionamentos saudáveis. Então, ele senta lá com os amigos do tênis ou da academia, enfim, que quer que seja do beat tênis e ele troca aquelas coisas e vai pro trabalho. Chega no trabalho, ele se senta, nós estamos falando fora da pandemia, tá? Ele se senta em frente ao computador, em frente à tela dele, ele começa de uma reunião pra outra, ele não se levanta mais, ele não caminha, ele toma um número muito grande de café, ele pede mal e mal pra secretária pedir um lanche pra ele, ele come em frente enquanto ele tá vendo aquele relatório daquela pessoa, ele fica estressado porque o funcionário dele não entregou o relatório e ele fica sedentário durante esse tempo. Esse tempo que ele passa sentado, veja bem pra não modificarem o que eu estou dizendo, eu não estou dizendo que não foi muito, seria pior se ele não tivesse ido pra academia, tá? Mas, é o dia a dia, é a nossa caminhada, por que que as pessoas, por exemplo, os lugares onde são chamados de blusones, onde as pessoas naturalmente praticam esses hábitos, as pessoas caminham naturalmente, né? A minha avó não tinha academia na época dela, mas ela caminhava tanto, ela não dirigia, ela ia buscar a aposentadoria dela não sei aonde, ia andar de ônibus, ia não sei, nunca teve nada, entendeu? Né? Enfim, é o estar em movimento é muito importante e existem guidelines, são 300 minutos de atividade física moderada por semana, tá bom? Então, e duas vezes pelo menos de força, pra ganhar força muscular, tá? E daí, claro que a gente tá falando isso de forma geral. Você ia me perguntar alguma coisa? Então, por exemplo, o quanto, como é que a gente consegue, existe uma forma de quantificar, por exemplo, assim, são 300 minutos de atividade e mais duas vezes por semana o exercício muscular, certo? Uma hora, sim. Por exemplo, a pessoa que faz, a pessoa que vai, por exemplo, quando a gente faz academia, você fala assim, ah não, já paguei minha conta, entendeu? Até a coisa da internet do tá pago, né? Então, você tá querendo dizer que na verdade não necessariamente está pago. Não necessariamente está pago. Não necessariamente está pago. Mais ou menos entra naquela questão dos 10 mil passos dia, tá? Mas a gente entra... É. Isso. Mais ou menos entra... Você fez aquela sua atividade física e anda lá com o seu contador de passos e você vê se deu ou não esses passos por dia, sabe? Então, por isso que daí vem a avaliação individual que o médico consegue auxiliar o paciente pra ver se ele tá dentro de um hábito que vai propiciá-lo a ter uma boa saúde ou não. Uma boa coisa que a gente sempre acaba mudando com mudança de hábito na medicina do estilo de vida, né? É ver... Eu já vou falar dos outros quatro pilares. Olha lá, super importante continuar se movimentando durante o dia. Não consigo ver quem falou. Mas, enfim... Amanda Wolff. Personal. Então, é... Bom, como é que... O que que eu tava... Agora eu que me perdi olhando. Vou deixar pra vocês olharem as perguntas, tá bom? Bom, mas eu já me recordei aqui. Então, assim, é muito importante que a pessoa mude um hábito, né? Então, essa questão da mudança de hábito, às vezes, ela é desafiadora. O meu conselho é que... E isso é uma mudança também no paradigma da medicina do estilo de vida. Na mudança... Na medicina do estilo de vida, o médico não é o protagonista da ação. O protagonista é o paciente. Então, a gente vai fazer uma avaliação completa e vai, junto com o paciente, ver aquilo que ele tá mais predisposto, mais motivado, aquilo que ele se sente mais confiante a tá fazendo a mudança, né? E é muito importante a pessoa achar uma motivação. Eu vou falar, confessar aqui com vocês, compartilhar, porque o médico da medicina do estilo de vida, ele tá... É do mesmo time, né? Isso é muito legal. Eu, pra mim, muitas vezes, ao contrário de quem conhece aí o Beto no clube, muitas vezes, pra mim, olha, é porque eu estudo que eu levanto e que eu vou e que vou fazer lá os meus... Os meus... A minha atividade física e isso aqui é entre uma coisa e outra. Porque não... E sabe qual é a minha motivação? Eu fui mãe mais velha e eu quero ser uma avó que agache, que pegue o neto, que, sabe, que tenha alguma atividade aí com o neto. E eu não quero ser um idoso muito dependente fisicamente. claro que eu posso de repente ter uma outra coisa qualquer que me torne independente, mas existe uma parte que eu posso controlar. Então, do que depender do meu controle, eu pretendo ser essa pessoa que consegue... E pra isso, o que eu preciso? O que acontece com o idoso? O músculo vai caindo. Né? O colágeno também, mas aqui não é do colágeno que falamos, é do músculo. A gente perde, sim, massa muscular. E é o que a gente conhece como sarcopenia. Né? Essa sarcopenia faz com que eu não consiga me levantar, por isso que o idoso... Você vai perdendo essa sua autonomia dos movimentos e vai ficando mais dependente. Então, essa é a motivação que eu achei pra mim. Se servir pra você, a gente compartilha. Se não servir, não tem problema. A gente vê o que é importante pra você. Né? E é isso. Mais ou menos o que a gente faz na medicina do estilo de vida. Os outros quatro pilares. Então, nós falamos alimentação, atividade física, o sono, que juntos esses três são os principais responsáveis pelas comorbidades e por essas doenças, tá? Então, o sono é muito importante. Gerenciamento de estresse, o que tá muito difícil agora na época da pandemia, tá? A gente tem que ter técnicas de gerenciamento de estresse, temos que, enfim, colocar isso no nosso dia a dia e lembrar que o estresse por si só não é ruim. Gente, se vocês quiserem a gente lhe der tempo, a gente vai te falando um pouco mais sobre estresse. Os relacionamentos saudáveis e o uso, como eu já falei, de álcool e tabaco e substâncias ilícitas. Esses são os seis pilares da medicina do estilo de vida, tá? se sabe que quem não, né? Essas outras doenças todas que eu falei, em geral, as pessoas têm esse estilo de vida inadequado, tá? Estão relacionadas com hábitos inadequados desses seis pilares. Entendi. Ah, legal. Legal, doutora. E eu gostaria de explorar um pouco mais, né? Esses últimos pilares que você acabou citando, porque eles acabam sendo meio que inerentes à nossa rotina, que é o fato do estresse e de um fator também que muitas vezes as pessoas não dão tanta atenção e tanta importância, que é você preservar bons relacionamentos, né? Porque parece algo simples, algo fácil, mas muitas vezes não é, né? Não, não é. Não é, não é, não. Bom, em relação ao estresse, né? Então, o estresse por si só, ele não é ruim. Pelo contrário, o estresse é uma reação de adaptação do nosso corpo, né? Então, se eu não tivesse nem um pouco estressada para essa nossa live, juro que ia chegar 8 horas, vocês iam estar me ligando, eu ia ter. Claro, gente, pode acontecer isso, não é porque a pessoa não está estressada, a condição eu estou falando, por favor. Mas vamos supor, eu não estaria preocupada com onde está o meu celular ou não para fazer a live, eu teria esquecido da live, eu estaria na rede, né? Estar na rede, o ócio é bom, mas eu estou dizendo, sabe quando você não tem nada de estresse? Uma pessoa totalmente relaxa, ela não parte para a ação, né? Vocês, se tiverem que entregar um relatório, ele dá um estresse, ele faz você produzir, né? O estresse, ele tem essa ação, né? Todo mundo sabe, é o mecanismo de fuga, né? Que todo mundo, quando se fala de estresse, fala muito desse mecanismo de fuga, então é o tal do leão que você tem que correr, se eu não estou estressada com o leãozinho que está ali rugindo para mim, eu vou achar que ele é um gatinho e vou lá, entendeu? Você tem que ter, o estresse te põe num movimento de defesa, ele é uma síndrome de adaptação do nosso corpo para que a gente tenha ação adequada. E como é que ele acontece no nosso corpo? Os fatores externos, os nossos sentidos, eles acabam desencadeando regiões no nosso cérebro que faz com que liberem hormônios e a gente libera o famoso hormônio adrenalina, o cortisol, né? Então a gente libera tudo isso que tem uma ação. Se eu não tenho nada, eu tenho apatia. Se eu descontrolo isso pelo tempo ao qual eu fui submetida ao fator estressante ou pela intensidade do estresse, o que que eu gero? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, né? Então, existem formas da gente estar regulando a forma como eu lido com o estresse, aprendendo a controlar e agindo com o estresse ao meu favor. Lembrando que é o que a gente chama de eu estresse, estresse bom, e diz estresse, estresse não tão bom assim, ruim, tá bom? E o último, que é os relacionamentos. Talvez a maioria de vocês já tenham ouvido falar, mas existe uma pesquisa que foi feita em Harvard e é uma pesquisa longa, mais de 80 anos da pesquisa, passaram mais de quatro grupos de pesquisadores, porque, obviamente, quem iniciou a pesquisa não consegue mais produzir por um motivo ou por outro, ou porque morreu, ou porque realmente se aposentou, enfim, e eles vão trocando grupos de pesquisadores. E no que se consiste essa pesquisa? Essa pesquisa, eles pegam homens e acompanham esses homens de diversos níveis socioeconômicos, de diversos níveis culturais, no sentido tradicional da palavra cultura, ou seja, no sentido de nível educacional, e de diversas, socioeconômico também, de diversas condições, que trabalharam, eles pegam esses homens jovens e vão acompanhá-los ao longo de toda a vida. Eles estavam na faculdade, daí eles vão se casar, vão ter filhos, vão enchar emprego, enfim, daí tem o que vai ser caixa do supermercado, e tem o cara que vai trabalhar no Vale do Silício, enfim, tem de tudo lá. independente de qualquer uma dessas possibilidades na vida, independente do quanto dinheiro eles acumularam, ou de quantas dívidas eles têm a pagar, independente disso, o fator isolado, mais relacionado com aquela sensação de felicidade genuína, de felicidade, foi os relacionamentos saudáveis. Isso não significa que alguns não se separaram, e não é só desse tipo de relacionamento amoroso, com seu parceiro de vida, que falamos. É de tudo, é do seu relacionamento no trabalho, é do seu relacionamento com os colegas, são amizades longevas, então, são lugares onde você, existem perguntas, a doutora Beth sempre faz essa pergunta ela recomenda até que a gente faça essa pergunta nas avaliações de questionário. Você se considera, você considera pelo menos uma pessoa com a qual você pode contar de verdade e ser quem você é de verdade? Sabe, existe uma pessoa que é assim para você, que é aquela pessoa assim, ali eu não preciso eu não preciso usar O, eu, 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 tem máscara, eu sou quem eu sou, eu falo o que eu penso, eu me sinto acolhida, o time de futebol me acolhe, né, pode ser, porque são grandes amigos, o esporte, e as coisas, eles juntam, Rubens, exatamente como um clipes na medicina do estilo de vida, por isso que não importa por onde você vai começar, você tem que começar por onde você se sente mais confortável e mais confiante em que você vai atingir esse nível de mudança, né, então, depende disso, e outra, você é essa pessoa para alguém? Você tem uma pessoa pela qual você é essa pessoa? A pessoa é, existe alguém que fala assim, putz, sabe quem é que eu confio a Cláudia? Se acontecer alguma coisa, é lá que eu vou bater, e de verdade, sabe, assim, é uma pessoa que realmente é, então, são essas duas formas, né, isso é que é um relacionamento saudável, então, amizades longevas, né, e obviamente que sim, que todo mundo sabe, se você está com relacionamentos ruins em casa, se você está com relacionamento ruins com seus pais, se você está em relacionamento ruim com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu parceiro, parceira, você leva isso, né, é muito difícil para todos os gêneros, é bem complicado, se você está com uma intriga no trabalho, sabe, putz, isso tira o nosso sono, isso vai alimentando o quê? O nosso estresse, a nossa, então, né, então você vai vendo que uma coisa acaba se somando mesmo e a alimentação não foge disso, porque tudo isso influencia no quê? Liberação de citocinas, liberação de citocinas, o que que são? Moleculazinhas químicas, formas do corpo se comunicar, em geral, ela é uma forma para a gente se comunicar, para se defender de algo, se eu faço isso exageradamente, ele pode me atacar, ou me pôr em uma condição, que é isso que eu estava falando por covid, né, de pior prognóstico, né, eu já tenho lá, eu vivo estressado, eu sou obeso, eu tenho um corpo que já é de base mais inflamado do que o de uma outra pessoa, quando vem um vírus, cuja uma das fases do vírus, tem a fase viral, que é de replicação viral, etc, e tem a fase inflamatória, imagina, é jogar mais lenha na fogueira lá, eu já tenho uma inflamação, então, o que que eu penso, né, até em relação ao próprio covid, a gente tem que fazer tudo o que está fazendo mesmo, então, é isolamento, é esperar a vacina, é lavagem das mãos, é se privar das pessoas, né, de visitar as pessoas que nós gostamos muito, e que a gente quer estar junto, é pedir para o adolescente não ir na festinha, né, ou jovem, né, é difícil, é desafiador isso para eles, para nós pode parecer muito fácil, mas é desafiador, né, as crianças terem aulas online, então, a gente está todo nesse contexto e tem que fazer isso mesmo, esperando a vacina, esperando que o governo faça isso, ou aquilo, e você, o que você pode fazer para o seu corpo, e não é um shot da imunidade, né, é tentar fazer essas coisas para que o seu corpo se mantenha numa forma menos inflamada, a idade a gente não vai controlar, né, a idade não dá para diminuir, é o que é. Doutora Cláudia, deixa eu te fazer uma pergunta, você falou de covid, né, e muito se fala das comorbidades, né, que foi esse o ponto que você tocou agora, e todas as comorbidades, na verdade, elas estão, elas têm a ver com isso que você está abordando agora, né, seja obesidade, seja diabetes, elas estão, elas estão, elas criam um ambiente imune, ali, né, um campo, um campo adubado para o vírus se desenvolver com mais facilidade, é isso? É, o que que acontece, elas deixam o seu corpo, mais inflamado, e portanto, a sua chance, não é que você não vai pegar, se você fizer lá, se você, você não vai pegar o covid, você pode pegar, mas você se defende melhor, se você está nessa situação, são outros fatores de risco, no começo a gente achava que o fator de risco era só a idade, ou cardiopatias, né, mas a gente sabe que essas condições, a obesidade, passou a ser um fator de risco muito importante, o diabetes, a hipertensão, por quê? Porque ele já tem inflamação, e muito do que a gente vê dos sintomas que leva a pessoa a ter a insuficiência respiratória, vem dessas liberações também, sabe, dessas citocinas, dessas interleucinas, desses imunomoduladores da inflamação, desses agentes, dessas moléculas que deixam o corpo inflamado, e elas existem por quê? Por que que eu produzo isso quando eu estou com agente viral ali? Porque eu quero chamar mais defesa, né, então ela tem uma função no meu corpo, só que eu não, eu já tinha isso, eu já tinha isso aceso, né, eu já tinha ali uma, uma lareira acesa, eu já tinha deixado o fogo um pouquinho aceso, então existe o que eu posso fazer por mim para, se eu pegar o COVID, ter uma melhor resposta, eu acho que isso, eu sempre penso assim, existe muitas coisas, muitos fatores, a gente vai trabalhando com o que é controlável, com aquilo que está dentro da minha mão, da minha possibilidade, os outros, né, temos que esperar, vai ter vacina, né, no clube, fiquei muito feliz com isso. Amanhã e sábado estamos com vacinação no clube. Muito bom. Necessário. Muito. Agora me fala, doutora, me fala uma coisa, como médica, você tem observado no seu dia a dia que as pessoas estão mais atentas e estão mais preocupadas e estão buscando mais um profissional que seja o da medicina do estilo de vida e tudo isso? Por causa da quarentena, de pandemia? Boa pergunta, boa pergunta. Boa pergunta. Talvez eu não saiba te responder de uma forma assertiva, então eu vou falar as minhas impressões. A pergunta é sim, a resposta seria sim, as pessoas estão mais atentas. Inclusive há dias atrás saiu até no Estadão o quanto que os aplicativos de atividade física têm sido mais utilizados, né? Nossa, no começo, no primeiro, o ano passado, nessa época, a gente estava fazendo uma reforma lá na clínica e depois que passou a pandemia, quando começou aquela parte que podia vir, né? Da pandemia. E eu fui na Decathlon. Gente, não tinha pezinho, não tinha nada, as pessoas estão comprando esses... Então, as pessoas estão cozinhando mais em casa, né? Então, isso pode... Mas, por outro lado, estamos todos mais estressados, comemos mais em fast food, estamos mais... Os relacionamentos, a gente sabe que estão mais frágeis, né? Porque todo mundo perdeu um pouquinho daquilo que era a própria... a rotina, né? Do seu dia a dia. Então, a resposta é... As pessoas estão... A resposta seria... Sim, as pessoas estão mais atentas, mas ainda não estão achando muito o caminho. E o que eu vejo é... Crianças ganharam peso, as pessoas ganharam peso na pandemia. Nós estamos mais estressados, né? E cada vez existe uma necessidade maior desse tipo de atuação, sabe? Que é uma atuação cujo efeito colateral é melhorar outra coisa, né? Então, eu vou lá e escolho, por exemplo, o manejo de estresse. Daí, eu começo a dormir melhor. Daí, se eu durmo melhor, existe um hormônio que é... Regula o apetite e ele tem reação com sono, tá? Agrelina e leptina. Eu durmo melhor, eu melhoro o meu apetite. Eu melhoro o meu apetite, eu como melhor, eu perco peso, eu diminuo minha resistência à insulina. Então, qualquer, por onde você começar, além de puxar isso, o efeito colateral é melhorar a outra coisa. Né? eu falo que não, gente, eu fiz alopatia, eu fiz hematologia pediátrica. Então, não é isso, né? Não é, não é, vai... Mas, o fato é que, por agir na etiologia, se o paciente conseguir fazer a parte dele e nós juntos, enquanto equipe, o médico não é mais quem manda e o paciente faz, nós somos um time, né? Então, enquanto equipe, a gente consegue... A gente vai diminuir lá a necessidade do remédio. E isso é econômico, né? Então, pensando lá na aposentadoria, vejam lá, a gente... É um problema isso, não é? Ah, nossa, as pessoas que ganham um salário, não sei o quê, gastam tudo na farmácia. Se tivesse gastado um pouco mais em fruta, verdura, legumes, né? Num bom tênis para fazer uma caminhada. Então, é isso. E a... Doutora, falando nesse aspecto, eu já ouvi, ou seja, eu não sei se isso tem embasamento, mas eu já ouvi dizer que a medicina tradicional, ela tem... A medicina ocidental, ela foca demais em tratar a doença. Enquanto a medicina... Mas não vai, não necessariamente, medicar ao invés de ir à razão da doença e evitar que aquela doença aconteça. Isso é um fato? Isso é um fato. Isso é um fato. É uma grande dificuldade até para nós, assim, sabe? Quando vamos aprender e fazer o curso. Esse curso tem uma certificação, uma certificação internacional, ela é globalizada, né? Então, é um movimento bastante certificado, né? Enfim, é uma prova bastante difícil. se eu tenho... Enfim, uma das dificuldades que a gente começa a ter é essa, primeiro dessa mudança de paradigma, porque eu fui treinada também para chegar ao paciente, eu tenho que descobrir o que ele tem, dar a resposta para ele e falar o que ele tem que fazer. Em alguns casos, eu ainda tenho que fazer isso. Se chega na minha pediatria um paciente com pneumonia, eu vou falar, olha, vamos fazer isso. Se está lá um paciente com COVID que está dessaturando, eu vou entubar e vou medicar com o que for possível, vou dar droga vasoativa, enfim, né? Isso não é errado, não é anular, mas é promover a saúde, sabe? É voltar lá aos primórdios mesmo da medicina, isso, nós médicos ou profissionais, não é só para médicos, tá? Então, tem profissionais, ela trabalha multidisciplinarmente com educador físico, com nutricionista, com psicólogos, então, o profissional da saúde que vai para a medicina do estilo de vida, a primeira coisa que a gente fala assim, nossa, encontrei minha tribo, nossa, eu agora, era isso que eu buscava na medicina, e não significa que você vai parar com tudo aquilo, aquilo tem um efeito, sabe? Você está com um tumor, você tem que tomar, fazer uma quimioterapia ou fazer uma cirurgia para retirada, né? Enfim, o Rubens, de novo, está perguntando uma coisa que eu achei muito interessante, não vou poder não responder, Rubens. Sim, Rubens, existe uma parte da medicina do estilo de vida que estuda, inclusive, saúde no local de trabalho. tá? Então, as grandes corporações têm influência nesta situação, sim, lá nós no IMEV temos um programa para as corporações, daí a atuação é um pouco diferente, mas é fundamental, e é isso, eu acho que a pandemia tem todo um lado ruim, mas ela é um convite, ela é um convite para que a gente repense essas coisas, Repense a forma, claro que ao mesmo tempo nesse convite, ela pôs a gente mais na tela, ela tirou a gente, mas vai passar, né, então, vamos, vamos, mas sim, a resposta, não tenho dúvida de que as grandes e as pequenas corporações, esse nosso estilo de vida de uma forma geral contribui para esses dados numéricos que são muito assustadores, não só por mortalidade, mas por morbidade e custo, então, se pensa em custo, né, uma pessoa, um familiar, e talvez alguns aqui tenham e vão entender o que eu estou dizendo, um familiar que tem um acidente vascular cerebral e que fica acamado, o quanto que, né, daí o home care que a gente vai colocando ali, a pessoa fica debilitada, né, então a pessoa, isso tem, ela para de trabalhar, ela para de produzir, enfim, então existe todo um entorno, né, e uma vontade muito grande da gente diminuir esses índices, existem lugares que são essas blue zones onde as pessoas são centenárias e vivem com dignidade, com autonomia. Isso é muito legal. Legal, doutora, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o Instituto, para quem não sabe, a doutora é fundadora do Instituto de Medicina de Estilo de Vida, o IMEV, né, e fala um pouco sobre o Instituto e sobre como as áreas se conversam, né, já que é um tratamento multidisciplinar, como você gosta de, interdisciplinar, como você gosta de definir, então é muito, eu acho que é curioso a gente saber como as áreas se conversam dentro de uma instituição como essa. Bom, a primeira coisa é, hoje o conhecimento ele é tão vasto, tão vasto, que se você quiser agora, colocar num dos sites de pesquisa científica, unha encravada do pé esquerdo de quem tem o dedo, o primeiro dedo, o alux, maior do que o segundo dedo, vai achar um monte de artigo científico, tá? O que eu tô querendo dizer com esse exemplo é que se eu achar, enquanto médica pediátrica, que eu sei tudo de nutrição, é o primeiro passo para eu não saber tudo de nutrição, né? O segundo, então por isso a gente tem essa troca entre os diversos profissionais. Se ali no Pilar tem atividade física, eu preciso ter um profissional, e nós temos lá no IMEV uma profissional que inclusive fez todo um treinamento para reabilitação cardíaca, né? Então, porque todo movimento vale, então é aquele negócio assim de vamos, eu também vou dar um exemplo de novo, minha mãe vai voltar aqui na conversa, minha mãe fez o... Minha mãe tem duas próteses no joelho, é obesa, enfim, tem artrite reumatoide. Gente, não é que ela saiu de lá magra e... Outra pessoa, o que eu posso te dizer... Ok, doutora, você tá falando porque é da sua mãe. Não, eu tô sendo muito verdadeira, assim, tanto que eu levei minha mãe, ela saiu assim, muito melhor, sabe? Em todos os aspectos. Ela perdia a urina, por exemplo. Oi? Vitalidade, essas coisas? Com vitalidade, exatamente, a pessoa fica mais... com mais vida, né? Ela começou a fazer um tratamento lá, não é aquele tratamento específico das fisioterapeutas, tá? Praço alhipélvico, mas só o fato dela fazer as atividades físicas e ganhar um pouco de massa muscular melhorou a parte de perda urinária que não era grande, era pouca coisa. mas enfim, lá a gente faz atendimentos em grupos que estão proibitivos agora na pandemia, né? E esses grupos a gente nicha, enfim, existe uma grande vantagem dos grupos, esses grupos, eles se reúnem a cada duas vezes por semana, por um período lá na clínica, eles passam por quatro momentos, um de educação e saúde, outro momento de atividade física pra aprender isso, um outro momento de manejo de estresse, né? E por fim, um momento de compartilhar e entender como é possível modificar a alimentação e manter o prazer à mesa, né? É muito importante o prazer à mesa. Hoje, a gente está fazendo os atendimentos na forma individual e passa pelos mesmos estágios. No grupo, quando é possível ter o grupo, além de passar esses 18 encontros aí com a gente, tem três encontros presenciais individuais comigo ou com a Slay, que é a minha sócia. Então, a gente tem um atendimento também individualizado, né? Pra que a pessoa faça a própria meta ou o próprio... E daí, no grupo, eles acabam se estimulando. É muito, muito bom. É assim, mais ou menos, que a gente trabalha e pra todas as idades. Muita gente me pergunta duas coisas, né? que me perguntam. Primeiro, ah, então a medicina preventiva mudou de nome? Não, a medicina preventiva não mudou de nome. A medicina preventiva é outra coisa. A medicina preventiva, ela é essa que faz estudos populacionais, que vai falar pra quem que a gente dá primeiro a vacina, pra qual grupo, né? Isso é medicina preventiva. O fato da gente trabalhar com prevenção não significa que somos médicos da medicina preventiva, tá? Eles têm o lugar deles. E o outro, por eu ser pediatra e trabalhar com adolescentes também, nossa, mas pode começar nessa idade? Sim, como médica do estilo de vida, eu posso atender os adultos, né? Por conta disso, eu não viro clínica deles, eu não viro endocrinologista deles, eu não viro cardiologista deles, eu converso com esses colegas, né? Mas enquanto a área que eu, daí sim, eu posso atuar, eu tenho credenciais pra isso, daí a gente faz um trabalho com as crianças e com os adolescentes. E é lindo, porque ali eles estão instituindo os hábitos, então a gente não vai dizer, a gente já começar bem, você vai abrir uma firma, começou certo, vai terminar certo, você tá numa sociedade, começou certo, vai terminar certo, né? A chance de terminar certo é muito maior. Então é isso, né? A questão é bem nesse sentido, a gente trata da criança pra instituir esses hábitos, a criança, por exemplo, o guideline pra criança, 60 minutos de atividade física diária, todo dia, de segunda a segunda. Ah, ele tem que ir lá no clube todo dia, brincadeira, já é atividade física pra criança. Então 60 minutos de atividade física diária, eles estão fazendo massa óssea, né? Eles têm muita coisa aí. Os adolescentes consolidam esses hábitos, né? Então nos adolescentes, a consulta do adolescente, a primeira consulta é feita com o pai ou a mãe, né? A primeira consulta é feita a todo mundo no momento, daí a gente conversa com o adolescente, é o momento dele. A gente só conversa nessa primeira consulta com os pais, porque são dados que nem o próprio adolescente vai saber, como ele nasceu, né? Ao menos que seja alguma criança que eu já esteja atendendo e que vire adolescente e que passe pra herbiatria. Se não, não. Ela é o momento do adolescente. E eles estão precisando desse cuidado, desse olhar, sabe? Com a própria saúde, com essa consolidação de hábitos, enfim. Existe, doutora, você falou dos adolescentes, existe uma preocupação maior com essas gerações com essas gerações mais jovens, nesses termos de envelhecimento saudável? Obesidade tem, obesidade está aumentando, obesidade, nível de obesidade está aumentando, a questão das telas, né? A questão das telas é muito importante, eles têm distúrbios de sono, a gente vê mais diabetes mais precocemente, aquilo que eu falei, quando as doenças começam, elas começam ali, com 10 anos, se a gente faz, a gente já consegue ver placas de ateroma em algumas crianças, né? Mas isso existe, existe esse relato, e eles precisam ser cuidados, é nossa obrigação cuidar dessa próxima geração, é sua obrigação, né? Então, existe, existe sim uma preocupação a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela, né, sempre está dando essa, essa, dica sobre isso, em como transformar, e não é briga de gerações, sabe, gente? Eles precisam, eles têm muita coisa, tem que ficar um pouco na tela mesmo, tem um monte de coisa aí boa que eles vão, né? Eles são nativos digitais, é isso, eles, é essa função ali, mas, como em tudo, é como isso vai me ajudar, e não vai prejudicar o meu sono, e quando você começa a explicar para o adolescente, eles têm um nível de consciência bom, sabe? Eles querem fazer boas escolhas para si, né? Todo mundo quer fazer uma boa escolha, né? Eles, eles, é, precisam desse espaço um pouquinho, é um, é um grupo que eu tenho muito carinho, esse, dos adolescentes. Legal. Gabriel? Legal, doutora. A hora voou, né? A gente já está aqui com quase uma hora de live. Queira aqui. Pois é, exatamente. Espero que tenha sido produtiva aí. Fala, pode falar. Estava pegando umas perguntas que vieram aqui nos nossos comentários, voltando um pouquinho para o começo, de um dos pilares que é a alimentação. Alguns perguntaram sobre o açúcar, se ele não é um desses alimentos que inflamam o nosso organismo e também se a pirâmide alimentar é ou não coisa do passado. Duas excelentes perguntas. O açúcar é, sim, um alimento bem inflamatório, principalmente o açúcar refinado, esse que a gente ingere mais. Ele é um grande vilão nesse sentido, ele causa inflamação. Na gênese do diabetes, a gente sabe que as gorduras também, tá? Então, a gordura, ela está muito, a ingestão de gordura mesmo, ela está bastante influenciada na, influencia bastante na fisiopatologia do diabetes. E a outra pergunta era sobre a pirâmide alimentar, tá? Não é que coisa do passado, e daí, por isso que eu te falei, uma nutricionista responderia muito melhor do que eu nesse sentido, então eu vou falar dentro do meu conhecimento médico, o que eu passo, do que eu estudo. A questão da pirâmide alimentar é que a base ali, ela tem que vir com frutas, verduras, alimentos de verdade que a gente fala, né? Então é a famosa fase, faça o alimento ser o seu remédio e o remédio ser o seu alimento, né? É isso, então, se você desempacotar mesmo, se come coisas que não tem um rótulo, cadê o rótulo da maçã? Não sei o que tem dentro dela, né? Mas se eu pegar um saquinho de maçã desidratada que veio lá, tem tudo que tem lá. Então, como coisas com menos rótulo, não porque a indústria não mandou o rótulo, porque isso é proibido, mas porque não tem rótulo, né? Então, isso, isso eu acho que é, se saírem daqui com isso, nossa, eu preciso, eu quero comer mais frutas, alimentos, como que eu faço para fazer isso? Ué, deixa lá umas frutas sempre lavadas, né? Então, na sua, na sua, ao invés de levar barrinha de cereal, leva uma fruta, né? Fica perto de você com uma uva, uma mexerica, né? Já descascada, para você estiver trabalhando e não ficar com cheiro da mexerica, encontre soluções e é nisso que a gente trabalha, né? Em ajudar a encontrar soluções e minimizar as barreiras, mais ou menos por aí. Inclusive, para os pais com os filhos, né, doutora? Isso é importante? Essa formação? Muito, muito. Para as crianças, isso está instituindo o hábito alimentar ali e a gente, quando podia, né? Esse ano mesmo, a gente pôde fazer, ainda antes desse, porque estava liberada as escolas, inclusive. Então, para um grupo pequeno de crianças, a gente faz workshop de alimentação, né? É muito bacana. Se entrarem no Instagram do IMEV, é capaz de verem lá algumas. Então, assim, elas aprendem a pintar, né? Então, a gente fala, elas aprendem a pintar com tinta das, bate a beterraba, daí vira a tintinha da beterraba. Elas, no IMEV, a gente tem uma alinhazinha lá que é de uma horta, uma pequena horta. Então, elas colhem a beterraba, sabe? Então, acabam tendo esse contato aí, sentir, então, comer com o horário de comer, senta lá, tô com pressa, para 15 minutos, mas aqueles 15 minutos que você parar, você vai estar comendo. Você não vai estar comendo e olhando o celular, né? Nós não somos multitasking. Então, isso é uma das coisas que, como você falou, estão mais preocupados agora, tem um monte de coisa que facilita e um monte de coisa que, às vezes, prejudicam, porque as pessoas emendam umas reuniões nas outras, também, acho que foi nesse final de semana, saiu o... que as pessoas estão com burnout, não foi burnout que eles falaram, foi outro termo, mas do Zoom, tipo, sabe? Zoom fatigue, que é a fadiga do Zoom, né? Fadiga, Zoom fatigue, isso mesmo, era a fadiga do Zoom. Então, assim, pega 15 minutos que você vai comer, sente o sabor do alimento, presta atenção no que você está comendo, por quê? Lembra que eu falei da leptina e da grelina, aqueles hormônios lá? Eles têm um tempo para ser produzido, né? Então, é como se a gente falasse para o cérebro, igual, ah, manda logo esse relatório aí, quero saber. Ele tem um tempo para produzir, deixa o corpo produzir o relatório para o cérebro e é rápido, há 20 minutinhos ele vai lá já te falar que você está saciado. Então, esses hormônios, né, de saciedade, de fome, a gente precisa aprender e a gente precisa ensinar a criança também a sentir. Então, esse negócio da criança de comer o prato todo, limpar o prato, ela já está satisfeita e eu falo, não, não, isso que você está sentindo aí é mentira, você não está satisfeita. Né, então, a gente oferece, ela põe no prato e ela vai comer até se sentir saciada. E ela vai se sentir saciada, pronto, simples assim, né, é possível. Ah, não, óbvio, que talvez não seja tão simples assim por um caso e daí precisa que a gente recomende. Infelizmente, na live, eu não consigo dar essas pormenores, mas o que eu posso te dizer é que a sua filha, o seu filho consegue se sentir saciado. Existe um hormônio que funciona que fala tô saciado e que se eu falo para o meu filho que o que ele está sentindo não é verdade, eu estou ensinando ele que ele pode comer mais, né, que ele... Então, é isso, né, e a criança está aprendendo ainda a sentir isso. Então, assim, vamos... Queria falar, pedir para a doutora, se puder dar um conselho para quem está agora começando, criando, está assistindo essa live e cai a ficha da pessoa, a pessoa fala assim, meu Deus, entendeu? Porque quando a gente começa a escutar vocês falarem, né, eu, por exemplo, eu me acho super saudável e agora já estou me chicoteando aqui em diversos temas, por exemplo, o açúcar, entendeu? Então, assim, então, para a pessoa que está assistindo essa live agora, vai ficar gravada. Linda a pergunta, aliás, as perguntas de vocês estão lindas. Primeiro, não se chicoteiem. Todos nós temos alguma coisa para melhorar. Eu dei exemplos meus, eu dei exemplos da minha... Eu falei, eu, 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 às vezes não gosto de fazer, não é. Depois que eu vou, ela é prazerosa, tem a liberação da endorfina, mas é um movimento que eu tenho baseado em meu estilo. Então, sempre tem alguma coisa que dentro dos pilares você pode melhorar. E isso é bom, isso não é ruim, né? Então, é amplie a sua consciência, descubra por quê, não se chicoteie e não faça um checklist. Ah, eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Isso é cansativo. Como eu disse, nas regiões onde as pessoas são, vivem mais de 100 anos, tem mais centenários, o que que acontece? nessas regiões. As pessoas fazem isso naturalmente. Então, o médico de estilo de vida, o profissional da medicina do estilo de vida, vai auxiliar você a colocar essas coisas de uma forma natural na sua vida. E sempre tem um ponteiro pra acertar. O meu, o seu, o de todo mundo. Então, isso é legal, aumenta a empatia do médico. Porque se você tem essa dificuldade com açúcar, eu talvez tenha dificuldade com o chocolate que vai vir a semana que vem. Entendeu? Então, eu sei da sua dificuldade. Então, eu consigo, e não é que eu sei da sua dificuldade pra passar a mão na cabeça e falar, então, tudo bem, pode comer o açúcar. Eu sei da sua dificuldade e eu sei do risco que isso existe. Então, como é que a gente faz se isso fizer sentido pra você? Se realmente parar de comer açúcar for algo bom pra você, se você ainda precisa de mais alguma informação ou não, por que que é importante parar de comer açúcar, não me convenceu ainda, não me convenceu. Tá bom, então vamos falar, ah, deu, sei pra ver, não pra te convencer, mas te mostrar as evidências. Lembra que eu falei que é uma medicina baseada em evidências? E a escolha, ela é individual. Daí, ok, se a pessoa não quer, ok, quando você quiser, eu vou estar aqui. Eu posso te ajudar nisso quando você quiser. Eu acho que é ter esse olhar aí. E a, pra fechar, você acha que, por exemplo, um passo interessante pras pessoas é começar a prestar atenção nos pequenos detalhes que a gente normalmente não usa? Sim, prestar atenção nos pequenos detalhes. Prestar, porque quando você presta atenção nos pequenos detalhes, ninguém melhor do que você pra dizer quais são os seus gatilhos, quais são as suas, o que você, então assim, o prestar atenção é em si, né, é voltar pra si. No caso de quem é um cuidador e tem uma criança ou um adolescente sobre sua responsabilidade, olhar pra si e olhar pra aquele, pra aquele indivíduo que você tá cuidando, né, e se fizer sentido pra você, por que não pedir ajuda, né, por que não tentar ver como é que isso pode melhorar no seu dia a dia. Legal, muito bom. Gabi, jogo pra você. Então é isso, doutora, primeiro eu gostaria de te agradecer imensamente, a gente recebendo uma chuva de elogios nos nossos comentários, aí o pessoal de verdade adorou a live, tem muita gente já pedindo seu contato também, ficou interessado. E aí eu gostaria que você compartilhasse. É, eu vou pegar aqui, é, não, eu vou falar, não é melhor, né? É, é melhor falar. Instituto de Medicina do Estilo de Vida, fica no Campo Belo, na rua Doutor Jesuíno Maciel, 1004, telefones, que é o mais importante, 11-99-110-3254. Vou repetir, 99-110-3254. E temos o fixo 23-62-4838. Daí tem o Instagram do Instituto de Medicina do Estilo de Vida e tem o meu pessoal, doutora Cláudia Terziano. Então, doutora, só o telefone é o 11-99-110-3254. Isso mesmo. Tá ok, tá ótimo. Então, gente, a gente deixou o nome do Instituto, da doutora aí, Instituto de Medicina de Estilo de Vida Instituto de Medicina de Estilo de Vida e tem o meu Instagram pessoal também. Lá no meu pessoal eu dou muito mais dicas da pediatria e da adolescência, tá bom? Instagram pra gente, doutora? O meu é arroba doutora Cláudia Terziano. Vou colocar aqui, vou marcar você. Pronto. E o do do IMEV é arroba IMEV I-M-E-V-I. Pronto. Marcamos. Instituto e instituto isso. Ótimo. Então, olha, todos os contatos aí pra quem tá assistindo a live, todos os contatos estão aí também nos comentários, tá? Queria agradecer imensamente, doutora. Ai, gente, foi um prazer, adorei. Podem contar se quiserem. Voltando isso tudo, a gente podia fazer alguma coisa, bom, não sei, também tô sugerindo, se fizer sentido aí pras diretorias, mas sei lá, fazer uma palestra com o pessoal ou fazer uma ação em medicina de estilo de vida, né? Alguma coisa assim. Fica aí o minha super disposta a ajudar e transformar a vida das pessoas, a promover saúde e não ficar só cuidando de doença, que também tem o seu lugar. Sim. Dá pra gente ficar conversando horas, 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 mas a gente marca um repeteco, né, Gabi? Ah, merece, né? Merece. Jóia, gente, adorei, obrigada, viu? E não esqueçam, quem não se vacinou ainda, vão pro clube pra se vacinar. Exatamente. Tá bom? É isso, pessoal. 6h27. Tchau, gente, tudo de bom, viu? Tchau, nosso, muito obrigado a você que assistiu a live, doutora, Félix, fiquem todos bem, se cuidem, e até a próxima, fiquem de olho na nossa programação. Tchau, tchau, gente, tudo de bom. Tchau. 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 Tchau.